Yo, e aí bros brositas, estamos aqui de volta trazendo mais novidades agora do Night of the Dead Atualizou cara, vamos dar uma olhadinha o que é que veio nessa atualização aí E mais uma vez decidir sobre o futuro da série aqui no canal Bom, saiu aqui dia 29 de setembro tá, vulgo hoje, essa atualização aqui um beta test Pra gente tá verificando o que é que chegou de novo aqui no jogo Vamos dar uma olhadinha aqui nas notas aqui do que chegou de novo nessa atualização aqui tá Olha aí, já de cara a gente vê veículos, isso é pedido no Night of the Dead há muito tempo cara Apesar de que eu tô curioso pra saber como é que vai ser o funcionamento desses veículos no jogo Por que que eu digo isso? Porque a vegetação do Night of the Dead ela é muito rica Então tem muito obstáculo pela frente, então não sei se um veículo vai funcionar muito bem ali Obviamente que o certo é a gente tá andando pelas estradas, mas as estradas também são sempre muito obstruídas por veículos e outras coisas né Só que eu não sei que, afinal de contas é um mapa novo aqui, o mapa foi expandido tá Então pode ser que eles tenham melhorado isso também Aqui, novos inimigos, muito, muito inimigo cara, foi adicionado Novas espécies de animais, muito bom também, não só animais passivos tá Tem os agressivos que vão atacar a gente, tem jacaré, enfim, vou mostrar pra vocês aí no decorrer desse vídeo, beleza? Aqui ó, World Map Station Update né, ele deu uma expansão no mapa aí cara Bom, tá aqui algum sistema né, algumas mudanças e adições no sistema de equipamento Eu vou tentar traduzir aqui o que eu souber, tá, Broussard? Que tem coisa que meu inglês é bem limitado pra tá traduzindo tá Aqui ele tá dizendo que agora tem partes que você pode adicionar as suas armas né Handmade, é como se fosse, sei lá, empunhadura, não sei nem se é esse termo tá São como se fosse os modificadores do 7D, só que agora você pode adicionar a arma tá Aqui ele diz, partes que, partes podem aumentar a performance básica da arma E, é, acho que dar talvez, e ter habilidades únicas né, vai melhorar as suas armas aí Uma coisa curiosa aqui que o Night of the Dead nunca teve é a durabilidade das armas e das ferramentas Agora eles adicionaram isso tá, desde a faquinha mais básica até as outras Eu não sei se as armas de fogo tem que eu não testei Mas agora tem a durabilidade, tá, nenhuma arma é mais infinita Aqui ele diz que a durabilidade do equipamento cai quando ele é usado né A arma ela vai caindo obviamente E o efeito, aliás, a performance né Provavelmente quanto mais gasta a arma tiver mais ela vai diminuir o dano Provavelmente é isso né Ele diz aqui que obviamente né, você pode recuperar a durabilidade reparando o equipamento e tudo mais Obviamente usando o kit de reparo né Isso aí é coisa bem padrão nos jogos de sobrevivência Aqui ele fala sobre o reforço eu acho que no sistema de equipamento Acho que talvez pra dar upgrade no equipamento, alguma coisa assim E aqui ele fala que foi adicionado novos minérios né Para os materiais, para o reforço eu acho Aqui ele fala que foi adicionado novos itens né, relacionados ao equipamento né 16 tipos aqui, eu não sei se quer dizer que 16 tipos no total foram adicionados 16, não sei E ele foi deletado alguns equipamentos Deve ser em dualidade, em duplicidade, vamos dizer assim Eles foram removidos no jogo pelo que eu entendi aqui tá Eu sei que eu poderia simplesmente por usar, traduzir isso aqui no Google Tradutor Mas as vezes a tradução no Google fica bem zoada cara, e acaba ficando mais difícil da gente entender Às vezes sim, às vezes sim, às vezes não tá E ele tá dizendo aqui né, que ele foi removido algumas armas que eram em duplicidade Lembra nos episódios anteriores que eu falei justamente sobre essas duas armas? A RU-74 e a MR-16 Que elas, tipo, tinham o mesmo dano, o mesmo barulho Era só questão de skin, vamos dizer assim Aí ele tá dizendo aqui que foi removido Kukri, Kukri, deve ser Kukri Que é uma faca e a katana Poliarma, eu não lembro que arma que é essa aqui Mas ele tá dizendo que foi removido isso aqui né E aqui ele tá falando sobre as novas armas ó, que foi adicionado aí Mas aqui essa daqui eu acho que já tinha Essa daqui não era a M, eu acho que é a RU, não lembro Mas enfim, olha aí, a gente agora tem espingarda Espingarda, eu tenho uma raiva quando eu tô editando vídeo que Que eu escuto eu mesmo falar Espingarda, espingarda Kai, espingarda Aqui tá um rifle, acho que fosse um rifle de caça né Aqui uma pistola, não sei que tipo de pistola é esse Nossa, aqui é boladona hein Olha isso brusada Essa daqui deve ser pesada Essa arma deve ser pro gigante viu Isso eu acho que deve ser lança granada eu acho Eu acho tá, posso tá falando besteira E aqui ó, partes de armas ó 22 tipos foram adicionadas aqui Eu não sei bem o que são aqui pela foto né Mas é como eu falei, são adições tipo Empunhadura, alguma mira Vai ter scope aqui, eu não sei o que que é isso aqui também tá Eu não entendi bem Altos scopes aí, tem até mira aqui ó Mira é... como é que chama? É holográfica? Eu acho que é né Ó, essa aqui é silenciador O silenciador é bom hein Silenciador é bom E obviamente já que temos novas armas A gente vai ter novas munições também né Ó, também foi deletado munição em dualidade né Em duplicidade, vamos dizer assim Um tipo, rifle bullet Aqui o kit de reparo que a gente vai tá usando pra reparar Provavelmente armadura ou tudo né Igual o kit de reparo padrão do 7 days Coil, isso aqui é modificador pras armas Provavelmente isso aqui vai diminuir o recuo da arma Não sei E aqui a parte tão aguardada que são os veículos Olha isso cara Eu tô muito curioso pra ver como é os veículos no mapa Abruzada Aí, novos 5 veículos Dois tipos de moto Eu gostei mais dessa aqui Essa off-road aqui é mais da hora Mas essa é bonitona também Essa é bem pra estrada Jetski obviamente né Porque agora tem como se fossem ilhas né No mapa Quer dizer, acho que antes já tinha né E a gente vai poder se deslocar usando jetski né cara Isso aqui, olha só que da hora também cara Eu não sei quantos players podem entrar nisso aqui tá E tem esse aqui que é um Como se fossem hoverboard Eu acho que é esse nome É isso? Não, hovercraft Alguma coisa assim Que ele flutua na Isso é como se fosse uma imensa Câmara de ar Que embaixo no meio é oco E tem como se fossem uns ventiladores Que faz o bicho flutuar em cima da água Tá ligado? Isso existe mesmo Veículos podem ser craftados na categoria de veículos No menu de construção tá Veículos são usados Eles são alimentados com um tipo específico de combustível Não é mais aquele galãozinho que a gente encontra né E aqui ele fala que veículos terrestres podem sofrer dano se eles forem pra água né Se você cair na água com a moto ela vai sofrer dano obviamente Isso aqui eu não entendi Build possible on top Armored car Não entendi Deve ser o nome desse veículo aqui Armored boat e armored car Que deve ser esse daqui no caso E aqui eu não entendi ó Upgrade vehicle Você pode construir mais Construções Não entendi Dando upgrade nos veículos Não entendi bem isso aqui E aqui ele tá falando em novas áreas né Sobre a expansão do mapa Aqui ele fala que animais e zumbis Deve ser que combina acho Combina as características Aparecem em cada área Alguma coisa assim Que cada zumbi e animal Ele spawna numa parte específica do mapa Se eu não estiver traduzindo errado tá Diferentes tipos de animais São capturados em diferentes áreas É que é mais ou menos aquilo que eu tô falando aqui né Foi adicionado minas Que eles vão ter Alguns novos minérios pra gente pegar Se eu não estiver traduzindo errado Aqui ele fala que algumas plantas né Minérios e outras coisas São colocados São encontradas em áreas específicas da região tá Debuffs são aplicados ao player em certa área Tipo assim Provavelmente vai ter sei lá Alguma parte do pântano com algum gás Eu vou tomar dano ali Creio que seja isso tá Ou então sei lá Se o player vai andar no pântano Pode ser que ele fique mais lento Porque ali é lama Não sei Tô chutando tá Adicionado vários itens Que podem ser obtidos em cada área Na sua área específica né E você pode obter livros específicos em cada local né Isso aí já era meio que padrão Já existia né E foi adicionado construções em áreas esquecidas Vamos dizer assim Em áreas que não tinha no caso Pronto aqui tá As fotos né Do mapa O mapa tá bem mais bonito Bem mais orgânico né Com construções tá bem mais da hora Aqui esse veículozão da hora Olha isso Agora mano Pelo que eu testei aqui Tá O jogo tá mais pesado tá Quer dizer Quando você tá na floresta Funciona muito bem Agora você se aproximar da cidade De filho Deu uma travada aqui No meu jogo Que levou mais de 10 segundos Pra ele voltar E quando voltou Ele voltou pra 1 FPS Então tá bem pesado Aí mais uma vez Os veículos aqui ó Olha que da hora As áreas cara Olha como se tivesse novos biomas Interessante cara Aqui ele fala que Foi diminuído né Os stats Que é tipo Os atributos né A força Zumbis mais poderosos Aparecem dependendo Da dificuldade de cada área Por exemplo Eu acho né Que vai funcionar sim Tô precisando de um livro Livro específico Que vai tá no hospital Provavelmente ali Vai ter zumbi mais forte Isso vai deixar Muito melhor o jogo Cara Ó Alguns zumbis Dropam equipamento Que eles estão usando Tipo sei lá Vai que tem um zumbi Que tá levando uma espada É só um exemplo tá Ele vai dropar Provavelmente a espada Acho que deve ter uma chance Não sei E foi diminuído O número de zumbis no mundo Hum Eu acho que isso é bom Por causa do desempenho Eu não achava que tinha muito não Cara Se bem que no metrô Tinha bastante Aqui Wave System né Que é o sistema das ondas Das hordas que vem No caso né Foi adicionado novos zumbis né Para as ondas Aqui eu não entendi bem Eles que aumentou Acho que isso como se fosse O limite máximo Alguma coisa assim Do número de dias Que a A dificuldade da horda Ela aumenta Tipo assim Acho que Antes quando chegava no Centésimo dia Ele aumentava A dificuldade da horda Eu acho que é isso Que ele tá dizendo aqui E agora tem que chegar Em 300 dias E aqui ele fala sobre Novos zumbis né Adicionado novos zumbis Para cada região 35 tipos Eu não sei se Essa é a quantidade máxima Que o jogo tem Ou se foi adicionado 35 tá Mas eu achei muito bacana Cara Muito bacana Você vê que são modelos Que são construídos Próprios Para entrar dentro do jogo Não foram comprados Eu acho Pelo menos Tá Aí ó Como se fosse um presidiário Tá com algema Aqui ó Um cara com traje De resmes né Nossa Que da hora Soldado Esse aqui provavelmente Você meteu o tirão Aqui e explode né Provavelmente É bom ele testar Ó Como se fosse um zumbi De gelo né Talvez fique naquele bioma Mais Caraca Muito da hora Olha isso Caraca Ele tem dinamite Nos braços Velho Olha isso Caraca Seria da hora Se atirar aqui Explode cada parte Olha esse aqui também Ah ele tem uma besta né Acho que é uma besta No braço Não é Não sei Algum tipo de arma Interessante Policial né Padrãozera Muito bacana Esse aqui ó Duas cabeças Dois Caraca Olha só Se liga É um braço aqui ó Segurando E o outro braço Segurando aqui A pistola Como se fosse duas mãos Segurando a pistola Nossa Que da hora Que da hora Criativo Gostei Essa aqui também tem dois braços Tem um aqui assim Quer dizer Quatro braços no caso Um aqui Caraca Tem uma perninha aqui Olha isso Que bizarro O bicho Tá malo Esse aqui eu gostei Olha só Se bem que acho que pegou a ideia Daquele monstro lá Do novo The Forest Do Sons of the Forest Não tem no trailer né Um bicho que é assim Como se fosse dois Colados pelo tronco Interessante cara Olha que bacana Esse aqui Lembra muito É Esqueci o nome do jogo O Ofenstein Não cara É Putz esqueci Que é onde Que tem na primeira guerra Um FPS Só que é com zumbi Muito bom Olha isso Brazada Esse aqui Ele deve puxar você Com esse gancho E aqui Tá a parte dos animais Novos adicionais São adicionados Em cada região Tem leão Tem Não sei que bicho Que é isso aqui Uma espécie de cabra Sei lá Elefante Rinoceronte Esse daqui Lembra da No save anterior Nesse save que a gente tava jogando Que eu fiz a minha base No laguinho Eu fui abrir aqui Pra ver como é que tá Dá pra jogar Eu acho que dá pra jogar ali Mas corre isso Se a gente pegar bug Tá brozado Se a gente continuar jogando Naquele save Mas Eu vou falar Isso aí um pouquinho mais à frente Mas nessa área Que a gente tá Que a gente fez a base lá Tá repleto disso aqui Desse jacarezinho Que é o mesmo jacaré Do The Infected né Que é o mesmo também Do Hold Your Own Tem uns pinguinzinhos Que da hora Na área fria Obviamente Raposa Na área fria também E aqui tem a parte De construção né Ah cara A gente vai construir O veículo do zero Não me parece ser muito difícil Interessante Adicionado novas facilidades De produção né Dá pra fazer um farm De cacto Qual a utilidade Disso cara Ter água talvez Hum Será que é isso Mas água A gente não bebe água No jogo A gente só usa água Pra Aliás A gente não usa água A gente usa lago Pra pescar só né Aqui Novos itens Adicionados Materiais Seis tipos Eu não sei o que é isso São frutas né São comestíveis Tem moedas aqui Que acho que são frutas Fruta de cacto Aqui eu acho Isso aqui deve ser A folha do cacto Eu acho Ó Quatro novos tipos De minério Isso aqui Me parece ser Esse aqui Me parece ser o cobre Cara Mas deve ser outro tipo Ele falou que foi removido Também alguns minérios Eu vou falar aqui Mais a frente Mais sete tipos De lingotes Ó Da hora É Vocês estão vendo Que agora Vai ter Bem mais Crafts Pra gente tá fazendo Que é uma coisa Que sinceramente Eu fico um pouco Receioso Como assim Caizito O jogo Ele ainda não tem A configuração De você escolher A frequência Das hordas Ou você escolhe Todo dia Ou escolhe Nenhum dia Ou é 880 Eu acho isso Uma tremenda De uma burrada Você colocar no jogo Obviamente O jogo é dos caras Eles colocam Do jeito que eles quiserem Joga quem quiser Só que Eu se fosse um desenvolvedor Eu ia colocar Uma infinidade De Ô mente acelerada Na verdade Eu quis dizer Que se o jogo Adicionou Vários crafts Novos Isso quer dizer Que a gente vai Perder mais tempo Fazendo isso Então se a gente Vai perder mais tempo Fazendo isso A gente vai ter Mais dificuldade Pra lidar com as hordas Que são Hordas diárias Possibilidades e configurações Pra que eu pudesse Vender o jogo Pra mais pessoas Concorda comigo? Porque assim Eu nesse jogo Se eu pudesse configurar Eu configurar a horda Pra sei lá Três dias Porque assim Eu particularmente Não gosto dessa correria De horda Todo dia não Eu acho que Tira um pouco A graça do jogo E faz você Não aproveitar muito Ele Porque você tá Na correria De armadilha Armadilha Você não explora Você não aprende Sobre o jogo Você não encontra Novos zumbis Porque você tá Na correria 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 Eu É uma opinião minha Tá Se eu Se eu fosse desenvolvedor Eu colocaria essa opção Pra você tá Escolhendo A frequência Das hordas Mas Talvez Isso chegue no futuro Vamos torcer né Sete tipos de comida Foram adicionados Aqui Animais Peles de animais E Penas no caso Agora eu não sei Que tipo Que é isso aqui Os animais Tá brosado Porque não dá pra ver não São só fotos Materiais de veículos Aqui eu acho Que isso deve ser A suspensão O eixo da suspensão Eu acho A suspensão em si O volante Isso aqui eu não sei Escapamento E a roda A gente vai ter que craftar Tudo isso Eu acho Pra gente tá fazendo os veículos Trinta e seis tipos De livros Não sei se foram Como eu falei Adicionado trinta e seis Ou se já tinha Trinta e foi adicionado Mais seis aqui Não sei Foi mudado o craft Dos materiais De alguns itens No caso da granada Foi adicionado o craft De gunpowder Já tinha Não tinha não? Ah não Tinha não Tinha não Ah mas era tão fácil Conseguir gunpowder Pronto Aqui ele fala Que foi removido Os seguintes itens A pedra grande E trimmed stone Não sei o que Isso deve ser Fragmento de pedra Alguma coisa assim Foi modificado Rubber ring Ah agora só existe Antes era anel de borracha Agora é só borracha Alguns itens foram Modificados Pra ser desmontados Equipamento Passos de armas E coil Interessante Aqui ele fala Sobre a wrench Que eu falei Adicionado a wrench Que a gente vai poder Desmontar e reparar Eu acho que a gente Repara as coisas Agora armadilha Construção com essa wrench Tá Que aqui ó Adicionado Downscale function De claw hammer Ah não Claw hammer Pode reparar Da upgrade Ou demolir Algumas construções A wrench Pode reparar Da upgrade Ué Qual a diferença E demolir Ué Qualquer construção Ah No caso Claw hammer É um estágio Antes da wrench Entendi Entendi Você pode Quebrar alguns Tipos de objetos No mapa Usando a wrench Tá Desmontando E como Seven days E foi adicionado Novas interações A gente agora Pode quebrar Reparar Demolir Da upgrade Roubar Porque parece que Pelo que eu tava vendo Aqui nas profissões Quando você vai escolher Montar seu personagem Você escolhe a profissão E tem lá Que você pode roubar Carros Só que eu não entendi Se o carro é construído Vai ter algum carro Pra gente pegar Pelo mapa Não entendi bem isso Find long Não sei o que Isso Stress balance Fomentado Opção adicional Aplicada De acordo Com o status Do personagem Não entendi isso Sistema de buff O novo sistema de buff Adicionado Debuff de área Como falou ali em cima E debuff de zumbi Talvez Sei lá Zumbi Que tem algum gás Alguma radiação Ele vai causar Algum debuff Não sei Tô chutando Mudou a duração De algumas comidas Eu não lembro A comida estragava Não né 24 horas 6, 12, 18 Não entendi A comida estragava Não A comida não estraga Acho que agora estraga Interessante Ocupação São as profissões Aqui ele disse Que foi adicionado Novas Mais 4 profissões Aqui Chama de zumbi Quem acompanha Quem acompanha a série Aqui sabe Ele está dizendo Que a ocupação De ladrão Ele vai te permitir Roubar veículo Que essa habilidade Você não pode comprar Com nenhuma outra profissão É isso que ele quer dizer Aqui Não sei se eu Acho que vocês entenderam E aqui tem o balanceamento Da ocupação Foi diminuído O requerimento Do atributo O ponto Para aumentar a performance Acho que está querendo dizer Que ficou mais barato Eu acho Comprar algum tipo De ponto Eu acho A pesquisa Aqui ele fala Que foi adicionado Novas pesquisas E balanceamento Da pesquisa Aqui ele fala Que ao fomentar A quantidade De dados de pesquisa Requerido Ou seja Algumas pesquisas Que a gente fazia Ele está requerendo Mais dados de pesquisa Vai ficar mais difícil Da gente upar Da gente conseguir habilidades Aqui o sistema de pesca Isso é uma coisa Que vai ajudar bastante Ele disse Que foi diminuído A dificuldade da pesca Interessante Aqui são as armadilhas Que a gente coloca Para lidar com as ondas De zumbis Foi aumentada A performance Da armadilha Da modificação No caso São os modificadores Que a gente põe Em cada armadilha Pronto E aqui está A partir do mapa Finalmente A expansão Pelo que eu vi A nossa base Estava mais ou menos Por aqui Se não me engano Se não me engano Ela estava por aqui Tá Tem aqui Novos biomas O bioma da neve Provavelmente Aqui ó Deserto Acho que só tem esses três E aqui é mais cidade Interessante Eu não sei Cara Eu estou achando estranho o mapa Não sei se eu estou achando melhor Pior do que o que era Não digno a disposição Mas o desenho Em si Do mapa Aqui Mas enfim Está aí São essas aí As novidades Que chegaram aí No Night of the Dead Brousado O que é que vocês acharam Coloquem aí nos comentários E agora Vamos conversar um pouco Sobre o que é que a gente Vai fazer aqui na série Coloquem nos comentários O que é que vocês acham Do que a gente Deve fazer aí Tá A gente tem a opção Eu fiz o backup Obviamente Do save da gente Se vocês acharem Melhor Eu posso Continuar Na versão anterior Do jogo Pra gente terminar a série Talvez Não sei No futuro A gente usar essa daqui Ou simplesmente A gente já reinicia E recomeça De novo Eu sei É chato Alguns vão achar Outros não Eu não acho chato Recomeçar Pra mim Eu gosto muito Desse comecinho de jogo Mas obviamente Isso vai afetar O pessoal que assiste Que são vocês no caso Eu queria que vocês Colocassem aí nos comentários O que é que vocês Acham aí A gente recomeça Atualiza Ou a gente termina Primeiro O que é que vocês acham Porque assim Se vocês decidirem Recomeçar Eu acho que Eu vou dar uma jogada Em off Até chegar a base Mais ou menos Do que estava antes Ou eu posso Simplesmente Recomeçar E mostrando passo a passo Pra vocês Enfim Coloquem aí nos comentários O que é que vocês Gostariam de assistir Nessa série aqui De Night of the Dead Eu tento o máximo possível Tá brozada Conciliar E balancear Aqui sobre Pra agradar Vocês Depois agradar O Youtube Depois agradar A mim Então Eu gostaria De um feedback De vocês aí Beleza? Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero vocês No próximo episódio The Night of the Dead Eu vou te ver